A Recebi Uma Carta Dói coração, tens saudade desta mulata Dói coração, tens saudade desta mulata Dói, dói, dói coração, mulata, você me mata Quem vai te levar saudade, quem fica saudade tem Amanhã eu vou-me embora, eu quero ir buscar meu bem Amanhã eu vou-me embora, eu quero ir buscar meu bem Dói coração de saudade desta mulata Dói coração de saudade desta mulata Dói, dói, dói coração mulata, você me mata Dói, dói, dói coração mulata, você me mata Quem vai te levar saudade, quem fica sem de paixão Hoje eu trago a morena dentro do meu coração Hoje eu trago a morena dentro do meu coração Dói coração de saudade desta mulata Dói coração de saudade desta mulata Dói, dói, dói coração mulata, você me mata Dói, dói, dói coração mulata, você me mata Dói, dói, dói